O Passo Grego O Passo Grego é um movimento muito bonito de deslocamentos que você faz cruzando a sua perna para frente e para trás. Eu vou ficar ali no canto e vou te mostrar como é que é. Você vai começar cruzando a sua perna direita na frente do corpo. Cruza, abre. Agora você cruza atrás. Atrás, abre. Na frente, abre. Atrás, abre. Para voltar é do mesmo jeito. Cruza, abre. Cruza, abre. Cruza, abre. Cruza, abre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Abertura Abertura